Ricardo Desidero está aqui hoje porque o assunto é incompatibilidade sexual. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tentei ligar, mas não deu já. É, você tentou, você queria o ingresso? Não, eu queria. Você gostou do nosso banco? Eu gostei, você viu que eu já estou até? Você está bem à vontade, né? Você está bem, assim, rústico, né? É. Na forma de sentar, assim. É, em casa. Está combinando. Me sentindo em casa. Está combinando com o banco. Ó, Riê, numa situação dessa, de incompatibilidade sexual, o casal deve continuar tentando? O que você acha? Então, eu acho que sim. É sempre importante, né? Principalmente se for numa relação mais casual, então, aconteceu, né? De você conhecer, acabar tendo um envolvimento e não curtiu aquele momento, né? Então, eu acho que deve, sim, ter uma segunda chance. Por quê? Porque pode envolver ali, naquele primeiro momento, um nervosismo, né? Aquela ansiedade. Imagina, você acabou de conhecer a pessoa, daí vai ter a primeira noite com ela. Imagina. É uma sensação, assim, muito estranha. Porque milhões de coisas. Principalmente se é aquela pessoa que você já estava desejando há bastante tempo. Então, realmente, não deve se levar tão em conta esse primeiro sexo, esse momento, essa transa. Porque ela pode, sim, depois desencadear algo melhor, né? Entendi. Agora, e o casal que já está percebendo uma incompatibilidade sexual ali, né? Já está há um tempo juntos e está percebendo isso. Vale a pena dar uma segunda chance? Bem, o casal que está percebendo isso, ele precisa novamente ligar lá o radar e tentar investigar a causa disso, né? Porque uma coisa é quando você, inicialmente, está conhecendo alguém e isso acontece por esse nervosismo. Agora, quando acontece já de um relacionamento que já está avançado e aí você começa a perceber que dentro do seu relacionamento isso está acontecendo com frequência, né? Você deve, sim, já ligar esse alerta, conversar. Eu sempre falo muito aqui que, às vezes, fica até enjoativo, né? A insistência é minha, mas tem que ter diálogo, porque, senão, isso pode desencadear outros fatores, né? Você acha que falar abertamente o que cada um gosta na hora, na cama, é a chave para o relacionamento dar certo? Sim, isso é um fator primordial. Por quê? Porque isso envolve intimidade, né? A partir do momento em que você expõe para o outro aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, aquilo que você tem vontade, as fantasias, isso, com certeza, vai contribuir muito para o relacionamento. É igual aquela história, né? Tipo, assim, tem pessoas que gostam do sexo totalmente no escuro. Tem pessoas que gostam de uma meia-luz. Ou tem outros que gostam com a luz acesa. Então, como que você vai saber disso a partir do momento em que você expõe para o outro, né? Então, isso é muito importante. Gente, você vai falar para o teu parceiro, né? A pessoa que está junto ali com você. Não é qualquer um, né? Até para se é um relacionamento que já está vindo, assim, de um tempo com essa incompatibilidade, para se ajustarem, né? Sim, sim, sim. E quando a gente fala nisso, Fer, é muito importante a gente frisar, assim, que essa incompatibilidade sexual, ela pode estar relacionada a dois fatores. O primeiro é realmente o sexo. Não gostar. Sabe, assim, eu posso não gostar de verdade, achei que não foi legal naquele relacionamento. Então, dê uma segunda chance por conta dessas alternativas que eu citei. Nervosismo e tudo mais. Agora, você viu que não realmente não gostou. Porque tem gente que não gosta. Tem gente que não... A química não rola. Não deu. A pele é um... Aí é um ponto. Mas essa incompatibilidade, nós também estamos falando de comportamentos no dia a dia. Por exemplo, tem pessoas que gostam de ter relação sexual de manhã. Outras gostam à noite. Outras gostam de algo mais, assim, mais pesado, algo mais violento. Tem pessoas que não gostam de falar palavrão, não gostam de nada disso. Então, deve ter acordos entre o relacionamento. Então, uma das coisas, você deve entrar nesse... Uma hora eu vou ceder, outra hora não. Tem gente que gosta... Igual a gente recebeu bastante, nas últimas semanas, a gente recebeu bastante perguntas assim do tipo... Ah, às vezes meu marido gosta muito e eu não gosto. Às vezes eu gosto muito. Teve até... A gente leu recentemente uma pergunta de uma mulher que falava assim... Eu gosto muito e meu marido não. Então, esse é um caso de incompatibilidade sexual, porque às vezes vai precisar... Um vai ter que ceder. Então, o relacionamento é isso. É, porque às vezes o interesse de um prevalece no do outro. Sim, sim. Tem que se ajustar. Tem que se ajustar. Então, relacionamento é isso. Relacionamento não é eu quero uma coisa, o outro quer outra e ponto final. Não. Relacionamento é troca. E relacionamento é ceder em alguns momentos. Então, toda vez que você entra num relacionamento, você tem que estar disposto a ceder algumas coisas. Então, talvez aquilo que você estava acostumado a fazer enquanto era solteiro, agora, num relacionamento, você não pode. E assim é na incompatibilidade sexual. Então, está existindo isso, tem um que gosta de um jeito. E outra coisa, o casal, eu acho que ele precisa, principalmente aqueles que já têm uma longa data juntos, eles precisam perceber que o prazer não vai se dar da mesma forma que se dava antigamente. Então, talvez aquela posição que vocês sempre estão acostumados, ela vai deixar de existir, não vai te dar prazer nenhum. Então, tem que inovar, tem que fazer coisas novas para realmente... Cai na rotina. Cai na rotina. Todo relacionamento. E não adianta pensar assim, ah, eu vou pular a cerca ali, porque vai ser maravilhoso. Aí você vai continuar com a outra lá, que você pulou a cerca, ou com o outro, e vai cair na rotina de novo. Gente, é normal. Um exemplo, né? É a mesma coisa dentro de casa. Mulher adora, por exemplo, mudar os móveis de casa. Enjoou da casa, ah, eu quero mudar a mesa. Assim, é com o relacionamento também. Tem que sempre dar uma mudada. Tem que mudar, porque senão você não vai aguentar mais ver aquela posição, fazer a mesma coisa. Agora, quando a gente fala de incompatibilidade sexual, a gente está se referindo somente ao sexo, propriamente dito, Ricardo? Não, não. Então, como eu disse, não é só sexo. Então, toda vez que a gente pensa... Porque, às vezes, a gente pensa que incompatibilidade sexual é realmente assim, ah, não me dei bem na cama. Não, envolve diversos fatores, tá? Então, desde, como eu disse, desde a maneira como você gosta da luz acesa ou outro, a luz totalmente apagada, isso faz parte da incompatibilidade sexual também. E se o casal quer continuar junto, tem que levar em conta outros aspectos na relação que não só o sexual? Tem, tem que levar. Eu acho que são diversos fatores. O sexo, ele é um complemento do relacionamento, mas ele não é o todo. É quantos por cento? Dá para falar assim? Tipo, é 50%? O sexo é 50%? Não, eu acho que não dá para mensurar isso, assim, colocar. Mas eu acho que ele é tão importante quanto, sabe? Então, eu não vou falar meio a meio, porque, assim, depende muito do relacionamento. Mas a gente precisa ter uma ideia de que, a partir do momento em que você perceber que não está legal, você vai conversar, vai buscar e tentar identificar outras coisas. Por exemplo, talvez naquele momento não está legal na cama, por estresse, o trabalho, está todo mundo, ultimamente está todo mundo estressado, mas é tão gostoso ir no cinema com ele, é tão gostoso jantar com ele. Então, aproveite esse momento. Faça disso também algo positivo no seu relacionamento. E quando o casal finge que nada está acontecendo? Sabe que estão com uma incompatibilidade sexual ali, mas fingem demência? O que você me fala? Bem, se eles estão vendo que isso está acontecendo e não tomam nenhuma medida para que isso possa melhorar, a tendência é o relacionamento ir de cada vez pior. Ou algo mais grave acontecer. Sim, sim. Uma traição, por exemplo. O casal, às vezes, quando ele percebe que isso está acontecendo e está fingindo e vai empurrando isso, isso vai ficando pior cada vez mais e isso vai dificultar e muito o relacionamento. Percebendo isso, como que vocês não conseguem conversar? Porque, às vezes, eu falando assim, tipo, ah, vocês têm que conversar. Eu sei que não é fácil, gente. É, porque o pessoal fala, ah, o Ricardo fala que tem que conversar, mas é difícil. É muito difícil. Eu não estou tirando isso. Eu sei disso, que é difícil conversar em qualquer relacionamento, tomar a partida disso. Mas o que é importante? É importante que, no caso, não consegue conversar, busque ajuda de um profissional. Porque, daí, na terapia, ou terapia de casal, embora o homem, às vezes, ele não gosta muito, mas busque ajuda de um profissional para auxiliar você nessa conversa. Daqui a pouquinho, eu vou mostrar a foto de novo e vou falar o que eu acho que é. E o Ricardo vai falar para mim o que é aquela foto. Bota a foto de novo aí, vai. Bota a foto. O que você acha que é essa foto aí? Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre essa foto. Eu vou falar o que eu acho que é, porque o Ricardo não me falou o que é ainda. Eu estou super curiosa, inclusive. Mas, antes, eu quero responder perguntinhas que ficaram da semana passada. Uma telespectadora mandou. Grávidas sentem mais desejo, Ricardo? Então, da mesma forma que eu já comentei aqui no programa que, em alguns casos, as grávidas, depois que têm o bebê, não sentem mais desejo. Mas, no início da gravidez, elas sentem muito, por conta até dos hormônios, enfim. Então, a mulher, geralmente, no início da gravidez, ela vai sentir muito desejo. O apetite sexual dela vai estar nas alturas. Só que, depois, com o avançar da gravidez, ela já não tem tanto por quê. Porque a barriga já começa a pesar, enfim. Não é tão fácil assim para a mulher. Mas, no início, é possível, sim. Ricardo Desidério, olha essa pergunta. Beijo ruim. Significa sexo ruim? Não sei. Nem sempre, né? Eu acho que... Mas, ó... Vale a pena dar uma segunda chance? Eu vou dizer, vai lá e o cara dos seus sonhos ficou, beijou. E não... Ah, então. Eu acho que a gente... Beijou mal. Daí já... A gente dá uma segunda chance, beija mais uma vez, vê ali... Ah, então. Eu acho que beijo, beijo é entrega, né? Então, se a pessoa vem com aquele beijinho, assim, que nem abre a boca direito, ah, não dá muito para avançar, não. Porque é meio decepcionante, né? Então, beijem, gente. Não vale a pena, então, insistir, porque daí... Até tenta, às vezes, por curiosidade, né? Entendi. Mas, enfim, não sei se vai... Mas beijo ruim não significa sexo ruim. Não, não significa, né? Porque, às vezes, a pessoa só tem... Sei lá, não gosta de beijar. Mas daí também sexo sem beijo, não dá, né? Beijo, né? É tão estranho, né? É, é para se pensar, né? É uma pergunta... É, para se pensar. Vamos analisar isso. Vamos analisar. Ricardo, mais uma. Por que mulher não gosta tanto de filme pornô como os homens? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas por quê? Porque, eu já até comentei, o homem é muito mais visual. Então, o homem, ele precisa de visualizar. Enquanto a mulher, não. A mulher já não tem essa questão. Então, para ela, um filme pornô, uma revista, é totalmente sem graça, porque ela é escuta, né? Vamos falar da foto? Vamos, vamos falar da foto. Eu estou curiosa para ver a foto. Põe a foto de novo aí. Eu vou falar o que eu acho que é, tá? Eu acho que é duas coisas. Ou é uma propaganda de alguma empresa de telefonia. Ou é uma propaganda de alguma empresa de telefonia. Porque eu lembro que tinha uma propaganda de empresa de telefonia que eram uns azulzinhos, sabe? É, não. Mas não é. Pode ser, não é. Não é. Ou é a versão moderna dos teletubbies. Poderia ser, mas não é. Você acredita que isso... Calma. Então, tá. Marcel, sabe o que é? Faz ideia? Rô. Ronaldo, faz ideia do que é? Swing. Bom, não sei. Fala aí, Ricardo Desiderio. O que significa essa foto? Isso daí é um fetiche chamado zentai, que foi criado lá no Japão e tem adeptos no Brasil. Ou seja, eles se vestem com essa roupa, com essa malha, que é totalmente coberta. Não tem, só tem um zíper atrás. Já está me dando um sufoco. E a pessoa tem uma relação, né? Ela curte só a pegação. Não tem a relação sexual em si. Tem alguns que têm até uma abertura no órgão sexual, mas não é o original. O original é esse, totalmente fechado. A pessoa não sabe com quem está e fica no esfrega-esfrega. Vem cá. Vem cá comigo. Vem cá. Tem adeptos no Brasil, viu? Cresceu bastante isso aqui no Brasil. Tem adeptos no Brasil? O pessoal usa, não sabe. Porque eles dizem que o prazer está em não saber quem está por baixo da outra roupa. Mas, gente, aqui dá um sufoco na gente! Como assim? Eu já estou fazendo assim, ó. Eu, hein? Então, uma curiosidade, né? Gente, muito curioso. Isso é japonês. Começou no Japão. Começou no Japão. No Japão é a maior febre, tem vários adeptos e agora no Brasil também. Gente! Chama zentai. Zentai. Aí dá para escolher as cores. Se eu quiser um pink, por exemplo, de onça. Mas você não vai saber com quem você está. Mentira. Você não sabe com quem você está e nem a pessoa. Então, ou seja, é sem... E nem tem beijo, não tem nada. É só toque. Mão. A mão daquilo. E dizem que isso é importante para eles porque eles conseguem perceber outras sensações do prazer. Não só do ato. Então, eles se excitam pelo toque. E isso é legal também, né? Se a gente for pensar por esse lado. Mas daí não tem o final. Não, não tem. Dá para rasgar. Tem o... Ah, não! Aí a gente arrasca para terminar. Ricardo Desiderio. A gente não pode falar disso agora. O horário não permite, Ricardo Desiderio? Não pode. Paramos. Ó, último programa ao vivo que eu faço com você. Pois é. Depois, Ricardo Desiderio, gente, vai estar junto com a nossa querida Moema Costa, apresentando nas minhas férias, tá? São poucos dias, gente. Eu já volto. Mas, Ricardo Desiderio também já está dando um piririzinho, né? Já, ó. Só de imaginar que já é o último ao vivo aqui e depois sou eu. Depois é contigo, meu amigo. Eu confio em você. Eu sei que você vai arrasar. Eu agradeço a confiança e vamos te aguardar depois, né? Das férias com novidades. Obrigada, Ri. Até, viu? Obrigada mesmo, meu amigo. Boas férias. Obrigado.